De vila em vila, de bairro em bairro, programa Cidade na TV, em Curitiba, região metropolitana e litoral paranaense. À margem da rodovia dos minérios, surgiu o problema. Fábio, nós estamos pedindo mais uma vez, com a ajuda do teu programa, para que a prefeitura faça um conserto definitivo nesse buraco. O urgente é o bom, a consertar esse buraco. Do mesmo local, também veio o agradecimento. Você viu a reclamação, mas agora, Fábio Camargo, temos também a solução. Ô, Dayana, conta pra gente aí como foi que tudo ficou. Pois é, Diniz, nós estamos aqui no local onde tudo aconteceu e agora nós vamos ver o trabalho da prefeitura. Bom, agora nós estamos vendo aqui imagens dos bueiros que a prefeitura colocou para a segurança dos moradores aqui da região. Quero agradecer o programa. Valeu, Fábio Camargo. Agradecemos mais uma vez por ter nos ajudado a arrumar esse problema. Um problema antigo no bairro São Brás. Quem vê esse asfalto novo, bonito, que as crianças aproveitam para brincar, nem imagina que antigamente só tinha pó. Na parceria com a prefeitura de Curitiba, surgiu a solução do problema. Para que ela seja contemplada na lei de diretrizes orçamentárias e aí, então, será executado esse serviço. E agora, Fábio Camargo, nós voltamos para mostrar como ficou a rua Japira. Tem asfalto novo de primeira. Acabou o barro, né? Acabou o pó, né? Porque era uma poeira lascada, né? Oi, Fábio Camargo. Nós estamos contigo, tá? Mas apareça aqui. Muito obrigado pelo esforço, pelo que você tem feito por nós aqui na Vila, tá? A imagem que temos hoje é das máquinas e homens trabalhando. É a imagem do progresso, das conquistas dos moradores da rua Diógenes do Brasil Lobato. A voz da comunidade ganhou força e vence no programa Cidade na TV. A última vez que deu enchente, as duas pontas, caiu aquelas duas ali, veio aqui, trancou aqui a água, trancou aqui, enfim, foi pra tanta minha casa. Hoje a imagem mudou completamente. São obras que alegram a comunidade. Vai ficar muito bonito aqui. Não deu mais esses dias, já deu uma chuva forte, não teve enchente, graças a Deus. Que era o principal problema daqui. Só temos a agradecer. Fábio Camargo, muito obrigado e continue assim. Valeu, tudo bom. O programa Cidade na TV também aprova as causas sociais. A palavra amor é vivida em cada gesto de carinho e respeito às crianças da Enfermaria Anjo da Guarda. Nesta ala estão crianças que necessitam de uma dieta especial para se alimentar. O pequeno Cotolengo criou uma campanha especial. A gente lançou essa campanha das dietas especiais no início desse ano para suprir essa carência que o Cotolengo tem. O Cotolengo é uma instituição que sobrevive de doações. Programa Cidade na TV. Presença em Curitiba, região metropolitana e litoral paranaense. Sempre em defesa da nossa comunidade. A gente vai ter uma campanha especial. 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 Obrigado.